Vamos matar os prisioneiros Só a volta que a gente deu Está aqui em Castelo Volhock e com certeza tem um exército full de Oswald Vou até matar aqui o Ifrit para dar uma bisoiada para mim Até que não tem ninguém Eles vão ser dominados O bloqueio que eu mais odeio é o bloqueio de herói Tipo, eu posso andar até aqui Mas como tem um herói aqui de outra facção e vai mexer o saco Não deixe Coloca isso aqui para a galera cansar menos Qual é o adicional que vem no mod que tu citou? Adicional do que? Porque eu esqueço que eu falo muito rápido, então Tenha paciência com a minha memória Não dá para alcançar que os leves nesse turno ainda Dois exércitos full de Ostermark aqui se quiser brigar com a gente Está bem fraco, vamos parar com as outras facções E esse passaralho eu vou mandar para cá Tem muita gente avançando por aqui já O crescimento não está mudando nada né Então vem para a marcha aqui mesmo Estou com quatro mil caveiras para gastar O melhor escrito do Carlos aqui é a marca de Tizente para criar outra Aqui também Fazer ilusão de cachorros Qual é a melhor Tizente para as Demo Ledes? Eu não sei nem se tem É, não tem porque é de outro mod Mas de buenas A gente tem que ver essa beleza de Tizente para transformar A gente tem que ver essa beleza de Tizente para transformar Agora é o caos Marca de Nergo da o que? Resistência física? Tá bom Bom, se não tem exército aqui perto Deixa eu trocar mais uns guerreiros do caos aqui do exército do Zoom Vamos tentar né velho Eu estou vendo que os caras estão ali embaixo, não é preciso que eles vão alcançar ali do outro lado Tira desses dois aqui Pega desse Tira um desse Pega um desse Chaos Você mora Acho que Nurgle está me abençoando a mim Dê a 50AC Belecha Pronto Não silvestre Desenvится O que é de H bins? Você lembra que você citou ontem que tem unidades, heróis e etc adicionais por mod? Sim, tem várias na coletânea. Depende do que você quer especificamente. Depois de ouvir que os dois heróis que o Malekith mandou apanharam, ele veio pessoalmente resolver a treta com o Urso Homem. Tem facção nova? Várias. Só nesse mod que você vê na coletânea Lost Factions já adiciona pelo menos umas 8, eu acho, no mínimo. Todas que existem na lore. Ah, mas aqueles salteadores ali eu vou trocar, Mag. Então a marca a gente só pegou para ver o que dava. É sério que vocês alcançam o zoom? Mas vocês estão muito trilheiros para alcançar todo esse caminho, né velho? Eu não posso nem recrutar o exército em paz. Não, ele não alcança. Uf, vou poder terminar de recrutar. Isso, tira a cidade desse meu vassalo aí que ele parou de fazer exército. Tá um saco isso. Mais um que fez emboscada. E o outro veio atacar. Ele veio atacar, mas o outro que estava emboscado veio de reforço. Eu acho que a gente consegue bater neles, velho. Arbadeiro, vamos tentar, senão a gente dá aquela famosa regada, né velho. Eu vou deixar os demonetes e os lanesh aqui do lado. Vou mostrar pra vocês como essas coisas são lindas, né, velho? Você fala assim, pô, eslanet, né, deus da beleza, vai ter uma coisa linda aqui no exército, olha que coisas lindas Parece que você é de uma rodinha de punk essa aqui, olha aí Que coisa maravilhosa, linda, sensacional, que beleza, com um monte de caranguejo Seduzição demais, velho, você é louco É, ir pra cima vai ser uma arriscada, mas vamos tentar a estratégia YOLO, né, velho? Estratégia YOLO aqui para a vitória Cabeça de sangue! Ah, caos, moradores! Morskar! Mãe! 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 A CIDADE NO BRASIL Sai daí que você está brigando com um cara sem montaria, mas tem desvantagem O primeiro exército foi praticamente obliterado, não é do segundo que ele tem montantes Não avança muito pra lá não Mas o grande livro de Grudges Feliz Natal mano, muito obrigado pelo Sub aí, MCX Vou manter o apelido em segredo tá, que eu sei quem é, mas eu vou manter o apelido em segredo A Máquina da CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Correio da CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atacadorta os mortos! Atacadorta os mortos! Caos Marauders, rápido! Lá! Passa para cá a cachorrada Preparar duas escolas Lá! Para a choração! Vem cá! Seu cavalo! Vem cá! Vem cá! Vá! Vá! Desenvolvam-nos, Clota! Estão movendo rápido! O que você quer? Não gostaria de perder uma demorada de siloeste possível. Como uma desgraça! Eu vou! Como uma desgraça! Rápido! Vá! 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 Cachorrada também que são animados animados, vocês também podem voltar aqui, vocês irem para cá. Cachorrada pega esses cavadores do Império aqui. Vocês irem para voltar. Volta, volta, volta. Você vai! Passe-nos no mundo! Vai nos cria! Ele já era, vem para cá. Transforma os objetos. Ih, pode crer. Qual que vai ser a Rebeleza, hein? Ah, não! Aí beleza! Não, é Elfa Bruxa, porra! Muito melhor! E ainda curou eles inteiros, né velho? Não! Bem melhor! Bem melhor! Boa, troca um objeto numa Elfa Bruxa sem pensar duas vezes. E ainda mais para ficar de vida cheia. Vamos perseguir o máximo aqui que tem dois full stacks, né velho? Agora é o nosso tempo! Passe-se! Bem lembrado de um dia esquecido. Vamos matar esse rapaz, mas não de ferimento, se é que você me entende, né? Para o exército de Slanesh, ele vai morrer de outra forma. De sua de... Não posso falar. Como funciona pedir um herói, só pedir um herói e mandar um nome, velho. Sem segredos. Se possível também o tipo dele. Ah, eu quero, sei lá, um mago de tal magia, de metal, de fogo. E aí quando eu precisar de algum novo herói, aí eu vou olhar a lista ali. E aí eu faço. Já tem alguns na lista de espera aí, mas pode mandar, mano. Se der para colocar, eu coloco. Tem uma fila, assim. A galera manda bastante isso aí, velho. Manda um nome legal, velho. Aí é sacanagem também, né? Manda um nome legal, velho. Kleber do rolê é foda, né? Fé sobre aço. O escudo da devoção é um substituto pobre para armadura digna. Derrotou Albrecht Haupt Andersen. Corrupção e benefícios da facção controladora, mais três. Dano para o fruto da arma, mais trinta. Tá bom, oxa. O exército segurou dois full stacks do Império? Tá bom demais, velho. As demoras do Slanesh são fortes, velho. Eu nem preciso prestar atenção em quantas elas mataram. Matou bem? Alguém prestar atenção em quantas elas mataram? Varg se matou, se não voltar. Ah, um dos senhores lendários de Albion aí. Vindo com seu exército aparentemente sinistro de Heritage Guards. Oitenta pra cima, então tá ótimo. Oitenta pra cima, então tá ótimo. Oitenta pra cima. Beleza, vamo aqui acabar com o Kisleve agora. Oitenta pra cima, pois é? Fiquei mesmo. Essa facção também já me incomodou bastante. Tá na hora de... descansar. Descansar Beleza, a gente vai atacar daqui mesmo Vamos mandar vocês que já... Só que vamos mandar esses dois aqui No futuro eu vou trocar eles Vocês vão se machucar um pouco, não tem problema Aí, dois desse, dois desse Vocês aqui atrás Vocês aqui Para os deus caos Beleza, vem pra cá você Tem ali uns Strelcy Na muralha Vamos lá falar com os Strelcy Nurgle Nurgle Já choquei o que deu Dos caras que estão lá em cima Já até deram uma andada pelo meio perdido Como é que funciona aqui a bagaça Ah, ela se multiplica quando ela está lutando corpo a corpo Melhor ainda Seja rápido Vem pra cá vocês Pra pegar... Aqueles outros arqueiros que estão ali Os deus caos Para os deus caos Para os deus caos Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu, subiu Seltzern Aparece Arqueiro Obrigada O barrlie Para os deus caos Subiu Co scheme Não é nada. Muito bom! Temos um pessoal atirando lá de baixo. É preocupante que eles também são perfurantes. Mas... Vamos embora. Tem um canhão que está acertando aí de alguma forma. Deixe-me, Will! Vai começar a cair as magias na muralha aí, se tiver subido o grupo inteiro. Aí eles estão fugidos. Morte-nos! Ou será desfile! Chose-nos! Morte-nos! Já deve estar acabando. Já deve estar no limite para soltar magia. Agora sim, preciso começar a tomar dano. Não, não, não. Morte-nos! O que desejam os deuses? Abre a morte! Escreveram! Agora sim! Começamos! Me tornam os deuses! Abre a morte! Morte-se! Sou maior porque não tenho nenhuma... Então, sou maior. Elas vão ser o maior, mas posso dizer que sou maior. De fato. Olha o pêndulo. Olha lá, passar a área. Tá com o terror. Ih, não apareceu o plano da minha querida causa ainda. Uh, essa deve ter ido. No portão. Você vê que pegou muito pra fora. Cadê meu clone? Jogo. Eu vi aqui. Ah, apareceu já. Temos um clone, pessoal. Temos um clone lá em cima descendo bala, né, gente. O que é isso? Que briga! Corte, verdadeira glória! Sim! Escreve! Corre! Nego, verdadeira glória! Sim, que os mestres fizeram! Eslague todos os mortos! Eslague todos os mortos! Nós servimos o deus! Vá rápido! O que é isso? O que é isso? A Primeira. A Primeira. A Primeira a Primeira. A Primeira a Primeira. A Primeira a Primeira. Três os escutados que está feita o seu coração. É o X-Arina que está aqui? Não, é mais um Boris. Só existe Boris nesse universo. E o King For All! Muita todos eles! Que caos de sangue! Muita todos eles! Corre! Ponte! Trava-se mortais! Os deus escutados me mandam! Muita! Mave! Ponte! Ataca os mortais! Chega a Cavalaria de Urso! Vem! 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 A ponta na linha de frente! Dá até dó de bater nos o ursinho! O passarana tá ali tomando várias porradais mas ele segurando! Pelo menos o poço! O que é isso? Quem tá atirando a gente aí? Essa ideia que agora tá vindo um general inimigo aí você vai apanhar. Você é forte, mas também não é imortal. Cara, que fez outro clone, velho. Quantos usos tem isso? Quatro usos? Meu Deus! Eu acho que é só para a gente meter no MADS, a melhoria daquele do carro normal deve ser diferente. Mais um clone, vambora. É tipo o cubo gelatinoso da RPG lá, velho. Se divide em vários. Desde, desde como muitos clones! Por fim! Por fim! Moralda Horstmann! Agora é o nosso tempo! O Zici está muito forte! Ponto, o Lani! Você vai falar que você está machucado, então agora é hora de perder! Lá, você está machucado, então agora é hora de perder! Fique! Vai! Eu vou dar uma segurada aqui atrás, esperando os fortaleiros batendo neles, e se der a volta para Frank Aerys E vocês podem sair correndo aqui que só tem o Zursun aqui e deixa só o Gelabarda O que é isso? O que é isso? Os deuses demandam isso! Meu deus! Tá lá, saiu a última cópia de Filha do Caos Os filhos de urso já foram desimados E eles estão chegando no centro Os filhos de urso já foram desimados Os filhos de urso já foram desimados Os filhos de urso já foram desimados Eu só vou perseguir um pouco aqui essas unidades porque tinha dois urso do lado de fora Então queria pra gente matar aí, já dar uma ajuda Se a gente ficar na... na muralha aqui vai dar mais dedo com a do canhão Eu vou tentar perseguir lá fora Já que tá mega evoluído esse canhão aqui, né? O Zursun! Vá lá, Will! Anarquia para todos! Anarquia para todos! Para os deus caos, caos de caos! Vá, Vá! Para todos os caras de caos! Muita-os! Nós queremos seus olhos! Dá para aumentar o tamanho. É que aí é mais coisa para renderizar, né? Meu PC já está sofrendo ultimamente, né? Eu jogo com o tamanho grande, eu acho. Grande? Foi isso que ela disse, mas... Grande! Do Troy também dá para aumentar. Dezenove! Dezesseis! Treze! Sete! Seis! Quatro! Tá! Tem seis! Vamos matar só mais alguns ali! O mais estranho é você jogar Warhammer com as unidades, até mesmo as humanas, batendo e apanhando freneticamente. Aí quando você vai para o Troy, os malucos perdendo a metade da vida numa pedrinha. Pois é, velho! Porque aqui os malucos é shapeado, né, velho? Aqui os caras levantam peso com o Ogro Roedor, velho! Pega o Ogro Roedor assim, ó! Plau! Só aqui, ó! Só no supino, ó! Vamos devastar esse aqui! Dezoito mil aí! Um de grátis! Chublu! Cranho de Katan! Cranho de Katan! Caveira do falecido demonólogo Katan continua a balbucear segredos que podem levar o ouvinte à loucura. Ela sabe como aguardar os ventos da magia do inimigo. Ok! As suas demandas! Ahn... Vamos colocar agora... Aguentar ou morrer. Para bufar a defesa da galera. Tiranos e senhores cujas palavras são lei proferem esse pavoroso comando para impedir que as suas tropas fujam. Bele! Aqui... Estamos com o C de Crescimento. Dá para pegar esse aqui para ir rumo ao canhão agora. Então acho que é para isso que eu vou. Porque tá faltando um canhão nesse exército aqui, né, velho? Tá faltando cavalaria, na real, né? Seu cavalaria é oito de crescimento. Eu acho que vou juntar para a cavalaria, velho. Dá para ficar sem canhão por mais um tempo. Cavalaria, no entanto, não dá, não. É, eles têm alcance para bater no Sertor. É, olha lá. Com certeza eles vão querer ir para cima dele, velho. Não! Esses exércitos aqui estão bem fracos, velho. Pelo que a gente tem no exército do Zoom ali de Guerreiro do Caos eu acho que dá para bater. Aqui vamos colocar esse daqui, reduzir a chance de erro. Terminei de matar essa galera aqui. Caraca, você senta para andar esses passos aqui? Ataca! Agressor confiante. Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Eu vejo destruição. Tá, cadê meu herói? Fica para cá rapidinho, me mostra que se tem mais algum exército aqui que não seja aquele ali em cima. Tá, se só tem esses exércitos no castelo Von Hawking, a gente vai avançar. Aí agora a gente coloca a transmutação de chumbo. As armas do inimigo se tornam pesadas, desajeitadas, quase impossíveis de empunhar a batalha. Beleza. Aqui... Acho que não vou colocar mais nada por enquanto. Já tenho bastante das demonetes. Não precisa de mais. Tem que melhorar o resto. Ahn... Nossa, o granamanho é muito caro, velho. Cadê meu outro herói? Acho que ele está ferido. Ah, não. Cadê? Ele está aqui embaixo. Ahn... Tem que estar atacando. Ahn... Tenta... Atacar as... Bloquear as aerosplutas. Achei que você tinha atacado as unidades. Ah, que você é mago. Não. Cadê o... O outro carinha? Acho que ele foi ferido, né? É. Hummm... Bom, então eu bloqueei esse cara aqui, ó. Para ele não chegar aqui. Senhor! O que é a tua vontade? O que é a tua vontade? O desejo semelhante. Ngh! 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 Qual que é a melhoria de Nergal desses aqui? A mesma coisa. E desse daqui? Eles vão se dominar. Nergos Pestilens Glorys. Nergos Pestilens Glorys. Nergos Pestilens Glorys. Então vocês vão ficar ai no fundinho, né? Deixem vocês. Deixem vocês que eu vou até ai então. Meu Deus. Nergos Pestilens Glorys. Nergos Pestilens Glorys. Nergos Pestilens Glorys. Vambora. Lotado de arqueiros lá. Vambora. Nergos Pestilens Glorys. Seria muito legal. Olha, acabei de dar uma ideia foda aqui, pra mandar pro cara do mod das bênçãos do caos. Se, quando você pegar uma bênção dessa aqui, por exemplo, marca de Nergo, ele colocar pra a unidade ficar com a skin lá do mod que pinta as armaduras de verde, dos guerreiros do caos, por exemplo. Ia ficar show, velho. Se ele fizesse algo assim. Não faça isso! Sim, Chief Game! rápido, rápido! Eu vou fazer isso! Eles estão ferrados, meu parceiro. Vou ficar com os salteadores só para ficar aguardando vocês aí. Para preparar a marmita. Marmita Imperial. O O puisse é rival. Marmita Imperial... Chaos, Marones... Chaos, Marones! Isso é oмеo! Marona Horseborn! Seguindo! Beleza! Só vamos pavimentando caminho para a gente chegar lá. Vamos subterrâne! Ah, Deus, adapta-se, mortais! Cháos! Agora tem o senhor de Ostermark ali, o Wolfram. Volta para lá para incomodar eles. Cháos! Cháos! Cháos, mortais! Eu passo correndo aqui no meio de todo mundo. Você vai! O Flot, o olho abriu! O generador escorreu da gente, então vida que segue. Tira-me os caramuços. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Você passa para cá. Vocês ignoraram meus shifts. Vem para cá. Aí vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Eu sou o Deus. Vem para cá. 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 O arqueiro que tem ali não vai dar para a nossa cavalaria bater sozinha não. Vamos tentar fazer esses caras chegarem ali. Vem pra caralho, esses caras estão quase correndo. Inclusive tem um arqueiro aqui no meio. Fire the God! Meu God score! Quick! O God demanda! Estão brigando com os arqueiros que o Mercer a gente alcança depois que a enfrentaria. O problema é ficar tomando flecha. O que foi? O Zoom já está ali matando 89. Cripe suas soles! Cripe todos os mortos! Cripe todos os mortos! Sim, Senhor! Os deuses estão em casa! Estamos batendo nele! Sim! Nós queremos seus olhos! Fien! FILE! Kill! Maim! Burn! Deistecuados! Encontra os caos! Sdeecuado! Os deuses estão em casa! Eu sou morto! O deus escuro me manda! Nós queremos os olhos! Eles vão acontecer! Pega-se em cima! Pega-se em cima! Pega-se em cima! Pega-se em cima! Para os deus caos! Pega-se em cima! Ele já está sendo perseguido! Aqui ele já está correndo! Aqui está correndo também! Ele está brigando com o General! Mas os Guerreiros do Caos eles vão apanhar consideravelmente! Ou o Fran fugiu de novo do X1! Vai desistir hein gente! Que isso! Pega-se em cima! Pega-se em cima! Já nos livramos de quase todos os arqueiros! Pega-se em cima! 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 Pega-se! Pega-se em cima! Mqn! Pega-se em cima! Márona! Horsborn! Porsobra! Pega-se em cima! Porsobra! Pega-se em cima! Nosso guerreiro! Você está atrapalhando! Você está atrapalhando! Vamos correr agora, meu amigo. Vamos ajudar aqui. Vocês aqui também. O Zoom matou 191 já e contando, vamos embora. Pode perseguir todo mundo aí. O Cheio de Morte, o Cheio de Morte. Não dividido. Cheio de Tavos. Moroda Horstmann! Muito bem. Rua! Peguem eles! Sim! Minhas mãos estão ligadas! Moroda Horstmann! Deixa eu saber o que é em marcha e o que não é. Então, vamos... Perseguir mais o que der aí. Moroda Horstmann! Você é o que? Cheio de Morte! Imagina imortais dos Orcs com essa benção de Tzente. É meio impossível de imaginar isso, né? Imaginação não tem limite, né? Nesse caso aí. Orcs servindo Tzente? O que é isso? O Gringo com a espada de Kane e com a marca de Khorne? Sinistro. Espanha de Kane não é possível. Uma espada de Kane é impossível. Estimulamos! Itália os todos! Vamos! Fomos interrompidos na perseguição por essa unidade aqui da frente... O Grit! O Grit! Vamos lá, seu irmão! Aqui tem 9, dá uma acelerada aqui. Aqui tem 0. Tá bom, 2 full stack de Ostermark aí, com um exército mal-meno. O deles também estava um lixo, mas é importante que a gente consiga tirar do exército deles. 4... Tá ótimo. Então acho que hoje ele não faz co-op não, velho. Mas hoje teria, né, sexta-feira. Agora é o caos. Força, venha! Um escudo encantado, a frente desse escudo mostra um guerreiro sendo ameaçado por uma dança em nome. Seu portador ganha a proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Mano, eu já ganhei esse escudo em 3 caras, velho. A tolice de Hertwig. Nunca subestime o valor de um bom comandante e investido em devastadoras de cavalaria. Devotou Ulfran Hertwig. Redução na perda de vigor, menos 15% para infantarias. Duração de recrutamento, menos um turno para todas as unidades, no mínimo um. Muito bom. Aí esse cara que tá bloqueado, então a gente pode atacar esse daqui. O que sobrou dele. Nossa, tá bom. Nunca pariu de distracção para todos. Spread ruínas. Você quer dizer de Ostland? Ruínas dos humanos. Mate os todos. Que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram. Brabo. Aí agora pega dois desses aqui, né? Chaga do Guerreiro. Sarmam perturbador e espalhar uma maldição à sua volta. Incapacitando as habilidades marciais dos Guerreiros. Aqui vamos colocar... Campeões aspirantes, saltadores do caos, não. Vamos bufar os Guerreiros do Caos, né? Que é o padrão de linha de frente. Depois vai beneficiar também os escolhidos. Eles vão se dominar. Desenvolvimento. 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 Corne e talvez os Orcs aceitariam. Vamos trocar uma ideia. Veja a destruição. Seu demanda. Sem acampar. Porque tem a atrição com a corrupção vampírica da Neferata aqui. Aqui, aqui, aqui. Ok, aqui, ok. Eu refuso. Não foi uma avança aqui. Depois foi um ataque, aqui, está aqui. Vocês não vão ter força de brigar com esses caras Amai Nithian, velho. Vocês tem quantas idades? Nossa, só esse! Lá você vai e vai um vassalo meu. Eu nem consigo clicar no cara, velho. Não consigo nem clicar no cara. Tem quantas idades? Por que eu consigo clicar em você, meu querido? Ele está amaldiçoado Caralho, não consigo clicar no cara WTF? Você existe? O que você quer é imediato Ok, é um fantasma O Shursomei está com pouquíssimo exército agora O que você quer é imediato O que você quer é imediato O seu exército está um lixo O Império está dando de 10 a 0 Próximo turno a gente vai atacar o castelo do Von Hauken Se der, Zavastra Acho meio difícil com esse exército Não é possível Eu não vou obedecer Porto Jacob eu vou indo com o Sartorahel É isso Tão tantos espinhos Tão tantos espinhos Tão tantos espinhos Carlos Francisco Chegando perto da Suca Mil buracos aqui em marcha Muito tentador né velho 13 Ué Acho que nem a Krass está conseguindo clicar para atacar esse exército ali Porque ele está bugadaço Uau, parabéns Você adquiriu uma terra em Norsk O que você vai fazer com isso agora? Nada Ih, feriram quem aqui? Ifrit Os caras te assassinaram Ifrit Daqui a pouco você volta Oh, oh Ah Caraca, mano, aí você foi afobado, mano Tinha tudo pra dar certo O loucura comercial, mas quer que eu pague 10 mil Caralho, mano Nossa confiabilidade tá voltando Isso, eu quero ser um guerreiro do caos confiável Lá você vai assurtar Ek, talvez É Nossa, os caras liberaram Skelling como aliado militar Tá certo, agora fodeu, porque enquanto não tinha nenhuma facção de Norska pra me atrapalhar E perder meus vassalos, tava tudo suave Mas agora que tem um aliado militar ali pros caras Se Skelling derrotar um senhor lendário dos meus vassalos, eles vão confederar Aí vai ser uma dor de cabeça Mas eu não vou voltar em Norska nem fudendo agora Já fiquei lá mó tempo, perdendo tempo com os caras e os Norska não ficam fortes nunca Sim, eu vou destruir meus vassalos Bom, vamos indo aqui pra Forja Cova Pode ser que eles tente atacar... queis leve hein O que é a tua vassalos? O que é a tua vassalos? O que é a tua vassalos? Eu tô vendo aqui, tô vendo que ele tem Cavaleiro de Grifo, quer dizer, Cavaleiro de Semigrifo Arqueiros dos Raflings, tem Lança-Granadas Ele tá level 13, mas ainda não tá no Garra da Morte E por outro lado a gente tem o Cossado von Hawking aqui Que tem 11... 22 unidades fracas no total Daria pra atacar, saquear e sair correndo, né? Ou atacar as a vassalos, cara Não tem minha promessa Só vai ter esse exército aqui debaixo pra me atacar Impossível Eu vou te matar O que é o Cossado? Não, não, não 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 Tempestas de fogo Ah, você tava no exército do Zoom, né, velho? Pode crer Agora é o caos Esse grande morro de ele Dominância Cifre Power de Sorte Volta pra casa, Zé, pra gente tacar as unidades dos caras Você vai me direto Para o caos Você vai me direto Você vai me direto Qual que é a melhoria de Slanest sua mesmo? Qual que é a melhoria de Slanest sua mesmo? A redução da perda de vigor e a liderança também é bom para a cavalaria Meu, meu desejo Eu vou ignorar você Ah, pensei que tinha destruído Norgeland, né, velho? Vai nos ver Vai nos derrubar Vai nos derrubar Vai nos derrubar Vai nos derrubar É, né, né? Ai, que coisa triste, eu perdi meu vassalo que era mais legal. Triste que tem que ficar de babá nos caras, velho. Os inimigos estão lá fazendo 5 exércitos pra te atacar quando você é inimigo deles. Os caras viram seu aliado e seu vassalo e... Ui, como é que recruta mesmo? Eu não sei recrutar, eu vou ficar em marcha dentro do povoado fazendo nada até eu ser atacado. Acho que os portais do carro estão quebrados. Eu acho que é porque eles já tem muito exército, aí deve ter uma segurada de... De spawn, pra não ficar muito roubado. A gente pode olhar nas configurações ali como é que tá programada a parada. Nossa, onde tá a cara que hirne, velho? É, tu quer por favor carca as galas desses caras pra mim? Pra eles poderem recrutar exército aqui em cima? Que eu realmente não me importo com eles o que eles estão fazendo aí embaixo. Eu quero que eles venham ajudar aqui em cima. Mais um full stack saindo de Albion. Albion tem três cidades e tá ali com três full stack. Mas o vassalo ali tem um que tá com quatro cidades e não faz um full stack. Vamos precisar de mais exércitos? Impossível. Minha ainda já tá a menos quatro com o meu, velho. E eu ainda nem consegui terminar de melhorar esse que eu tenho agora. Tenho que terminar de melhorar esses e depois eu penso em outro, velho. Não adianta ter uns oito exércitos lixo que você não pode nem atacar junto por causa do negócio do caos lá aqui da briga interna. O Carlos Francisco ocupou o Eringrad, que meus vassalos não ocuparam, né? Uma cidade muito boa que os caras não quis pegar. Vai ficar aí, passeando de barquinho com cinco unidades. Vai dar certo. Ok. O exército tá full de novo. Esse exército aqui deve estar machucado, né? O problema é que a gente tem... Cadê o meu herói? Não é esse. Definitivamente não é esse. Esse. Aqui tem três full stack, né, velho? É perigoso mandar alguém ali pra brigar. Bateria de foguete, semigrifo, montantes... É, o Império tá vindo... Com tudo que tem direito aí, velho. Com tudo que tem direito aí, velho. Vamos ficar aqui. Eu quero destruir que leve. Quem subiu de leve é o nosso anãozinho. Coloca... Veste respondecente Nossa, você não tá nem com o B-Shaft em AsterMark Você tem, tipo, essa em Nagenhof E você tem... Tinha três full stacks, velho Caralho, meus vossalos tem muito que aprender, velho Ah, é, deixa eu ver aqui as configurações do portal, né Pra ver como é que tá Então, ó A chance de spawnar é 10% Que eu acho ok, né Não é tão baixa nem tão alta Não funciona pra coisa de uma esfera Não funciona pra coisa do Northcana E o máximo de exército que nasce é 14 É, no caso, tipo, quando spawnar vai ter 14 unidades no máximo, né Então é só isso que você pode configurar Tá certo Ai, 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 o que fazer agora? Não é trabalhável Eu queria muito atacar o castelo Von Hawking, velho, mas não dá pra atacar Não dá mesmo pra atacar ali agora Meio a meio, é É, a saga do Meio a meio, né Graças a... Atrapaça da resolução automática Impossível que isso aqui é Meio a meio Mais um Wizard Oster Mark full qualidade aí, né, velho Pra gente brigar Meio a meio, vambora Ué, cadê o povo? Deve estar aqui no mato, escondido no high ground Exato Bom que são pequenos se fosse espadachinha CF Por quê, velho? Espadachinha é uma bosta Tando perfurante, antifantaria, dando mágico aqui Todo mundo sabe que espadachinha CF escolhida, ah, neste caso tudo bem Que coisa linda essa unidade, meu Deus do céu É basicamente um objeto porra louca roxo Ele tá atacando flecha em mim, então Tá valendo Volta aqui, cachorrada Nossa, preciso chegar ali, velho Nossa, preciso chegar ali, velho Nossa, preciso chegar ali Mas, agora sim, muitas das lutças são final Vai dar um dano muito bom Tem o que será morto. Desculpe os mortos! Pegue essa morte! Vem lá! Lá as suas mortas! Pegue sua cabeça, filho! Ele não pode ser morto! Agora é o nosso tempo! E essa sombra mega bugada no campo de batalha se chama Sombra Média, é isso que chama a Sombra Bugada, para tentar conservar FPS para a live, não sei se vai ajudar muito, mas se a gente vier aqui, olha... Aparece a gente vai explodir o jogo fazendo isso Espero realmente que arrume esse problema de FPS quando eu formatar o PC, porque se não arrumar, vou ficar bem triste, porque eu vou ter perdido um dia inteiro para fazer essas merda, não vai ter resolvido nada Mas não é sombra, é que o mapa tem vegetação, mas a vegetação só mostra quando você chega muito perto, porque se você ficar mega longe você só vai ver neve, mas se você chegar perto você vê vegetação, isso não é bug, é do mapa mesmo Persegui né, que os cara não fugiu, quando a gente atacou, então eles vão subir e sobreviver a gente Tá, vamos matar os prisioneiros Esse aqui eu já li, taca de novo Marca de Nergo, olha... A Marca de Nergo geralmente se manifesta na forma de verrugas e bubões Os portadores são acompanhados por um miasma de pestilência Ele fez acorpar o corpo mais 8, habilidade passiva e veneno, parandade designada Muito bom Muito bom Ele é level 22, coloca o carinizador arcana agora O tempo de demônio vem Olha se eu já mexi Estou com medo do que fazer agora Acho que eu vou vir pra cá Pra gente poder atacar o Império Eringrad ali E essa marca de Nergo pode vir aqui pro Zoom A coisa dele quer ser mais tematizada de Nergo A coisa dele quer ser mais tematizada de Nergo Vamos descendo ai, passaralho Vamos descendo ai, passaralho Sua viagem será longa Mas faz parte O time de derra ir à bateria A risada é devido ao mar Uma risada do necromancer Porque eu cliquei no necromancer aqui Uma batalha é prevada Agora é a hora da minha A拉juma para o sangue O que é a tua vontade? Espero que Barsonling aproveite bem essa cidade de Kislev que ele pegou ali, porque a Norska se dá muito bem com essas cidades importantes. O Suka tá com a cidade do reino Necromancer? Acontece, não é? O cara tá feliz! É, esquece de tacar o Carlos Francisco. Esquece que o cara já colou dois full stack junto ali. Muitos demonetes no exército aumentam a moral e a felicidade da galera, né? A moral cresce como nunca. O que eles levam a meter o pé, né? Sabe que eu vou passar o carrinho em cima deles. Os anões do Carlos declarando guerra dos anões. É bom que me dão uma ajuda aí pra destruir tudo. Corro comercial é você, tá? Vai se te ajudar na economia aí, meu amigo. Aproveite. A situação está tensa e dramática. Não, essa Albion tá passando carro em todo mundo, velho. As expressões que a gente faz quando tá preso a espirrar é a coisa mais linda da terra, né? Não vai passar mesmo, e nem adianta eu ir lá ajudar eles porque eu posso... Nossa, matou os dois cachorros. Eu posso ajudar eles e vai dar ruim do mesmo jeito, velho, daqui a um tempo. Porque os vassalos é burro, mano. Tá, vamos pegar esse aqui pra pegar os cavaleiros agora. Palanquinhos de troféus. Assim como os altares militares, os troféus macabros carregados pelos cavaleiros do caos podem atrair o olhar dos deuses. Palanquinhos de troféus. Tá, pode colocar agora... Aumentar mais ainda a aura de liderança? Não... Aumentada de Okan... Coloca uns cães dourados pra gente liberar ali a transmutação final que é muito boa. É, essa unidade aqui são os oracos de X-Ent, mas por algum motivo esse mod do Shaumouso Muscles não está aparecendo nas unidades com o nome certo. Poderia pegar vocês, mas três turnos parados é complicado, velho. É, eu não sei. Só tem 30 entidades também, né? Então vamos pegar os oracos de X-Ent. Deixa aí. Deixa o Sr. Toré um pouquinho de férias aí. Nunca! Vocês veem que esse aqui tá bem fortinho também. Tempest Senpire. Escolha-me, mestre. Escolha-me, mestre. Escolha-me, mestre. Não sei nada, Elf. Estarei o seu nome. Agora! Se a Albion passar o carrinho lá nos meus vassalos, não tem problema não, velho. Os meus vassalos já não estão fazendo muita coisa desde o começo da campanha, então... Eu já estou jogando aqui sozinho sem eles, praticamente. Sem problemas. Ahn... Se a gente vier pra cá... Se a gente vier pra cá... Pra atacar a Ostland... Pode dar ruim, porque esse exército vai atacar a gente depois. É isso que a gente ganha. Se a gente descer aqui sem ter visão de nada, pode ser que a gente entre numa armadilha. Ahn... Ahn... Nossa, mais dois full stack do imperio ali. Oh, meu amigo. É mais fácil enfrentar 30 exércitos do caos em golfe na campanha do Ungari do que jogar de caos, mano. Sério. Ai, ai. O que fazer? Vamos voltar aqui que eu preciso analisar as opções. Aqui a gente pode cientificar que o Império vai atacar, né? Que ele tem alcance. Então, vamos pra cá. Aquela famosa recuada. É, se bem que eu não vou conseguir ficar esperando 3 turnos pra recutar esse negócio aqui não mesmo. Não sei porque que tem que ser 3 turnos essa porra. Hum... Ahn... Já que o Zul tá com um exército tematizado de Nervo, e o Regimento Nomado de Objetos é um negócio bem legal ali. Vamos tirar... Pode ser... Um desse. Pega esse daqui. Pega esse daqui. Pega essas caveiras aqui, ó. Marca de Nervo. Um enxame de mosca que causa dano em volta de todo mundo. Quero ver como é que é essa bagaça. Quero ver como é que é essa bagaça. Você deseja... Tão tantos espinhos... Tão tantos espinhos... Mas já que a gente tá esperando o cavalo, só pra não ficar sem nada, eu vou recrutar dois desse aqui. Ahn... Uma hora toda. É melhor a povoada aqui mesmo... Da horda... Que aí a gente pode... Reduzir mais a manutenção do exército. O que ajuda todo mundo. Qual que é a melhoria de Nervo de vocês? Ataque de veneno? Tá, tá. Pode ser. É... É, o problema é que até você pegar menos 100% de manutenção, né? Você tem que tá atacando muita gente. Ganhando muito povoado, velho. E aí sair de Norsk já é o problema. Eu lembro que a última vez que eu tentei fazer a campanha de Norsk, pra fazer uma conquista que faltava, né? Que eu tava platinando. Eu peguei ali a ilha de Albion. Adeus, ursomem, já era. Eu peguei a ilha de Albion ali, onde fica a facção de Albion, né? Meu louco, eu peguei Norsk inteira, cheguei na ilha de Albion. No momento que eu peguei a ilha de Albion, subiu 3 stacks da Bretonha, 2 do Império e 3 vindo do vórtice. Para a ilha de Albion. Foi tipo surreal, velho. Mesmo que eu consiga defender esse aqui, vai ter o exército do Carlos Francisco pra atacar depois. Mas vamos lá, tentar machucar o más que a gente conseguir. Então ó, aqui é exatamente. A gente pode defender aqui nessa portinha aqui, ó. Mas vamos deixar todo mundo aqui em cima, até a gente conseguir neutralizar as artilharias deles. Senão a gente vai tomar hit kill aqui em cima, né? Ok, ok, ok. Não sei, esse que escondido aqui é até a artilharia deles dar um mole. Hoje vamos terminar o solasta? Não sei, mano. Vamos ver. É, Norsk não ganha dinheiro com nada que não seja pilhagem, espólios... E é isso aí, velho. Basicamente a renda que você ganha é ficando em saque e acampamento para reduzir a manutenção do seu exército. E aí talvez sem ganhar dinheiro, mas é muito legal jogar com eles, velho. É difícil pra caralho, mas eu gosto mais de jogar de Norsk do que jogar de caos, velho. Não sei, né? Não sei, mas não sei. É, mas eu vou deixar aqui em cima. O problema é que esses mapas é só as câmeras, assim, porém. A câmera fica uma loucura, né? Não sei. Deixa eu até evitar aí deixar a galera meio aglomerada igual tá aqui. Pra gente não tomar um tiro e perder duas unidades inteiras, né? Se você pegar a Norsk inteira dá pra reduzir pelo menos uns 20% a 30% da manutenção com aquela construção lá. Aí você tem que pegar aquela nível 2 da benção da serpente, eu acho, que reduz a manutenção. Aí reduz mais 15. Aí vai pra 45 reduzido. Aí já dá pra começar a brincar, né? Mas é uma luta, velho. E aí, Gamenon, boa tarde. A gente começa a atirar na gente, então é hora da gente zarpar daqui. Se não vai acabar com nossa defesa. Bateria de foguete chato do caralho. Se eu passar pro outro lado eles não vai ter visão. Eu tenho o mestre. Pronto! Não, por favor, por favor, deixa eu pegar a artilharia deles. As vezes vocês se matem, segure o semigrifo pra mim. O que é isso? Tem um mod focado em mapas custom, se precisar baixar individualmente? Tem! É o GCCM Beta da coletânea. Até que deu o tempo de seguir a bateria de foguetes, tá muito bom. Se eu consigo salvar meus cachorros pra poder usar eles, pra perseguir os arqueiros depois, vamos ver. O GCCM basicamente o que ele faz é pegar os mapas da comunidade lá individuais que tem na oficina, junta tudo junto, porque se você junta, tá juntando junto, né? E coloca na campanha. Beleza. Agora a gente vem aqui pra frente, porque eles estão tentando pegar o nosso ponto de vitória ali, né? Agora que não tem mais negócio pra incomodar, a gente pode ir lá. Nem tem ponto de vitória aqui na real, é só ilusão. Eles pegaram ali um cachorro meu. ます? O que é que é que é que é que é o Troll? Atenção! Agora, ela está acarna? Não! Não! Atenção! Atenção! É um знamento! Mas não é um pico moving-se! Gente! O que é que é que é? Um treinos? Você está que está passando. Sejam capazes! Atenção! Tensão! Estão prontos! Muito bem! Apenas a gente tirou só a bateria de foguetes dele, né mano? Mas a situação é tensa e dramática O que é isso? Ah, é o flash de fogo dele Não, não é a flash de fogo Eu sou o único constante Até conseguiu esconder um cachorro de 50 entidades E um salteador de 11, vambora, é isso que a gente tem pra defender Tem alguma coisa tirando um explosivo na gente, eu não sei o que é Ah, tem um morteiro lá atrás, velho Pariu Eu achei que eu tinha tirado todas as artilharias, mas tudo bem Tenho poder! Fique-se! A mágica do marido não tem nada Bem, aquele herói exaltado Para todos os cavaleiros deles se julgarem aqui Para eu ter que poder levar o... A galera ali Bom, venha aqui tentar tirar machado no... Morteiro deles, já que você já está quase morrendo mesmo Morteiro deles, já que você já está quase morrendo mesmo Não, eu não sei! Quem é o Lido? Mas não tem nada Não tem nada Salteiro deles no marido Não tem nada Você está que oneiro das villas E aí Não tem nada Não tem nada Ah, tudo bem Eu não tenho nada Agora Eu não tenho nada Vamos jogar aqui agora, vamos tirar armaduras desses emigrimos aqui, gostei muito. Vem cá morteiro, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Até eu raparia no Tutor de Senhor dos Anéis, o problema é fazer, né? Tutor de Narnia também eu ia achar da hora fazer. Eu irei ver os animais. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é perversa. Eu só ia jogar de White Walker. Veja o sangue. Matem-os todos. Vai lá. Sume daqui, meu. Playboy! Sume daqui, Playboy! É Star Wars eu não hyparia não. É Star Wars eu pulo fora. Esse hype train eu não subo em cima. Não só pulo fora do hype train do Star Wars, como eu pulo fora dele quando ele estiver em movimento. Pessoal veio tão longe que eu quero ficar desse trem, velho. Só perseguir aqui um asco que a gente conseguir do exército. Vai fugir das cavaleiras dele porque é impossível de alcançar, né? Mas vamos embora. Quanto você tem aqui? Três. Deu pra defender, né? O problema é que tem mais um exército. Vamos matar os prisioneiros. Fique longe da torre de crack. Faz mal. Agora vai vir o Franz. Falei, mesmo que a gente ganhasse, ia vir outro exército. E esse aqui tem mais duas baterias de foguete. Vamos lá? De novo. Nossa, agora eu tenho muito menos unidade pra perseguir a artilharia. Mas vamos embora. A vida é de change. Volta de change. Justiça de muitas glórias. Justiça de muitas glórias. Estão aí, talvez se a gente cadreja essa pedra aqui... Eles não tenham visão pra acertar com uma bateria de foguetes. Até chegar muito perto. Arriscado foi isso aqui porque tá todo mundo na mesma célula praticamente, mas vambora. Ia dar pra jogar com o Uder no multiplayer? Ah, ia ser legal assim, colocar os heróis lendários. Ah, os heróis lendários com status normal, né, velho? Mas sei lá o que passa na cabeça da empresa às vezes. Coisa boa que não é. Ah, o Franz tá de Pegasus. Mas o que me deixou mais arrapado no reforge era a promessa de refazer a cinemática, né? Porque tem tanta cinemática legal, velho. E eu falei, pô, vai ser legal. Olha esse aqui do massacre de Strat Home lá, né? Do Arthas, que começa a deixar ele lelé da cuca lá. Lelé da cuca lá, ele tava certo, não foi nada de errado. Mas enfim, na campanha fala que ele ficou louco basicamente. E, meu, você olhava aquela cinemática no trailer e falava assim, Caralho, que bagulho foda! E aí lança no jogo, tá igual ao original. A única cinemática que realmente fizeram é a do Illidan contra o Arthas, que ficou pior do que tava. Nossa, velho. Ah, o Franz se matou, gente. Eu não entendi o que ele quis fazer agora. Exalta, herói. Exalta, herói. Exalta, herói. O que? Eu estou chegando. Veja! E aí lançar no arco, gente. E aí, se deram o arco, gente. Não conseguiu nem saber onde está a do Illidan dele. Não conseguiu nem saber onde está a do Illidan dele, mano. Não conseguiu nem saber onde está a do Illidan dele. O que? Eu estou chegando a do Illidan. Ele conseguiu fugir. Beleza, o cara se jogou no meio desse bolo de hente e ele conseguiu fugir. Parabéns. Eu vou usar a batalha de foguete. A bateria de foguete está muito atacada ainda. E ele tem outro morteiro também. Ai que saco. Tirar toda a infantária daqui e meu mago. Desculpa pela câmera, mas é que realmente é difícil esse mapa aqui de controlar. Ou você está em cima aqui ou você está no limbo. O Fran se matou bonito aqui em cima da gente. Não tem nada. Ataque a mortais! O que é isso? Você deveria estar indo pra cá Eu morro Agora não tem mais trânsito, é só andar, gente Estou tomando tiro de morteiro A bateria de foguetes provavelmente não tem arco pra acertar aqui Fecha! Eu vou ver eles fecharem As mágicas mortais não são nada Vocês vêm pra cá também, não fica parado aí Você consumiu meu caos Eu vou pegar os mortais, movendo rápido Não adianta, eu vou Não resulta mais rápido! Escolha! Espadas, espada de esposa, espada de espada! Todo mundo, sem medo de ser feliz. Já defenderam uma batalha, se não der pra defender uma segunda, não tem problema. Deixaram um montante aqui pra cuidar da artilharia, né? Vamos incomodar com os nossos salteadores. O Morteiro tudo bem, mas o Morteiro dá muito menos dano que a bateria de foguetes. Quando começa a acertar. Peguei a bateria de foguetes, mas chegam os montantes para me incomodar. Peguei a bateria de foguetes. Peguei a bateria de foguetes, mas chegam os montantes para me incomodar. Eu acho que dá pra gente matar elas antes de morrer aqui, os cachorros. Só vamos. Peguei a primeira. A Morteiro... Eu vou ver elas! Vou pegar as Morteiras... E me guardar. A Morteira... O Morteiro... O Morteiro... A Morteiro... A Morteira... Eu vou ver eles destruir. Eu sou o único que eu vou destruir. Meu mestre é absoluto. O que são os monstros? Acordem os monstros! Os monstros vão destruir! Futebol! 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 Por que não deu vitória ainda? Só pra saber. Caraca, ainda tinha filho de Sigmar vivo ali? Eu nem vi. Futebol! O ataque já foi. Vamos pro outro lado. Futebol! 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 Tem tanta coisa no canal que qualquer pessoa vai ficar perdida de onde começar. Ah sim, com certeza. Mas é bom que tem uma série de coisas para assistir, se a pessoa gosta então... Ah, com todos os infinitos aí. Confederação do Império e Talabeckland. Ok. Tá, recuperar o Fjord de Trolls, muito bem. Ah, sai daqui Albion, sai daqui seus chatos, não aguento mais vocês. Mamuteiro, tá aí um título interessante. É, Ursomen não aguentou lá né velho, infelizmente... É aquele clássico exemplo da máquina que joga melhor sendo sua inimiga do que sua aliada. Queria achar muito mod que tirasse essa linha de código que existe no jogo mesmo. Caramba, se matou por quê? Nossa, mano nas dedos, cara velho. O cara se matou, infelizmente. Marcha Infernal. Os deuses do caos estão ficando impacientes. Ao conceder um pouco de grandeza, fazem seus seguidores marcharem mais rápido. Uma classe de movimento mais 10%, taxa de reposição mais 5%. Não tem nenhuma tecnologia que reduz a nossa manutenção. que eu quero buffar então, talvez os escolhidos. Tem muita tecnologia aqui que é só para os anões do caos. Não esqueci para buffar os cavaleiros do caos, pode ser. Que leve, tchau. Não é para você voltar aqui não, mano. Dá vontade, viu? Dá vontade de subjurar vocês. Livro de Ashurem. Envolto em pé de dragões, essas estrelas que estou marcando contêm grandes conhecimentos sobre a conjuração e subjugação de feitiços. Invocadores da fúria, ou os dragões. Invocando poderosas tempestades, esses monstros manifestam sua raiva em exibições aterrorizantes de relâmpagos que frequentemente causam morticínios. Infeliz-nos o seu campeão. Acho que como vai passar, você pode fazer uma troca. Mais raiva para você. O teu campeãodert é bem. O seu campeão. O que esse campeão vem a gente vai para você por você? O meu campeão! Venho a gente vai para você. O seu campeão. O que é perto de você? Aqui também. Deixe-nos corruptos, meu lord Zinch concorda. Meu lord Zinch concorda. Cesar isso aqui. Boa, boa, boa. Alarbadeiro, flagelante e besteira. Sim, eu destruí-os. Eu estou achando que vou pegar as armas do outro passaralho que eu fiz. Ao invés de ir aqui para brigar com os anões que eu nem estou em guerra ainda. Acho que vou mandar ele para a Norsk. Real, mano. Vou mandar ele para a Norsk para transformar a facção de Albion em nosso vassalo. Vai ser um rolê do caramba, mas a gente vai fazer isso. Porque eu não posso tirar ninguém daqui. O único que não está fazendo nada é o passaralho ali do outro exército. O que é a sua vontade? Eu desejo que eu peguei os frutos. A gente poderia vir para a Beschaffen. Agora que a gente tirou os exércitos que estavam lá em cima. O que é a sua vontade? Vamos ver como está a situação aqui. Vamos ver como está. Vamos ver como está. Opa! Aí sim. Hum... Já está em guerra com muita gente, né? Parece que não vai aceitar ainda o bagaço, mas... Pegue a barra para mim aí, na moral. É legal. Aí. Dois full stacks de uma esfera para atrapalhar o Império. Vai ajudar a gente um pouquinho isso. É a facção do Taurox, mas ele não está presente no momento. Um exército de Nordeland, Fulver, aqui do Theodric. Preocupante. Mais um exército que eu não consigo selecionar. É como se ele não existisse, não tem nada escrito em cima dele, é muito estranho isso. Você não está em cima! Ataque-se aqui embora você ganhe perder porque você criou um exército brilhantemente de 18 salteadores, enquanto o cara está aqui com o exército full. Unidade boa Tá, provavelmente o Império vai atacar a gente aí Mas vamos ver Um Lizard mesmo consegue confederar o Nakai? Eu acho que sim Eu acho Eu acho que ele só vai perder aquela mecânica dele De transferir as cidades, né? Mas eu acho que funciona Caraca, essa galera conseguiu bater na guardação Dois caras fodidos Ah, aqui tem o Gandalf, aí tem Handcap O Gandalf ajudando fica fácil Esse é aquele tipo de campanha que vai levar muito tempo pra terminar Mas não porque é difícil É só pra querer tomar muito cuidado com o que você tá atacando E aonde você tá indo E aí isso faz demorar muito pra acabar a campanha Não dá só pra ser tipo Ah, eu vou atacar aquela facção ali Plá, aí ele sai correndo Mas depois de muita luta Tiramos aí o Nordics Level desse povo E zoom Ainda bem que o exército principal de Austin a gente tá ali em cima Aí facilita um pouco o nosso trabalho Provavelmente o Exército do Infero tá indo pra Pra Kisleve Vira meu vassalo na moral aí, mano Quanto você quer pra virar meu vassalo? Que mentira que você não aceitaria isso 180 mil Chega um cara assim Ô, 180 mil pra você virar meu vassalo Não duvido que o cara fala não, mano Ah, o cara recrutando escolhidos aqui embaixo, meu amigo Vai montar exército lá em cima, cara Eu pediria 200 mil Pô, 180 é quase 200 mil, velho Uma coisa é você pedir 200 mil o cara te dá 10 Eu tô dando 180 Brabo, muito bom Taurox chegou, hein Taurox na área, meus amigos Chutar o Valmir, muito bem Afortunada A sorte favorece o Aldazzo, você era o tolo Foi alto de ações de um herói mal sucedidas Aqui, aqui, aqui É o Exército do Império do lado de Kisleve Ah, se a gente deixar Kisleve Sem ninguém defendendo Provavelmente eles vão libertar Kisleve Então a gente vai ali dar uma expulsada nesse exército Que agora virou pro Volkmar, inclusive Então vamos lá dar um oi pro Volkmar Vai tá meio a meio, certeza Todo dia é isso, bicho Deixa eu fazer uns pão de queijo lá Não tinha nada pronto Então minha janta vai ser pão de queijo Com rabanada Sobre o da ceia E chocotone Panetone não Panetone, pelo amor, me livre disso Let's go, let's go, let's go Mais uma batalha para matar os inimigos de prazer Melhor jeito de morrer, não? Os deuses pedem-se Deixem-se rápido Para os deuses caos Para os deuses caos Para os deuses caos Vamos lá Vamos lá Bateria de foguetes, hein? Vamos saber porque eu já vou voar em cima dela agora. Superlançada deu um leve problema ali, mas tudo certo. Volkmar, cadê você Volkmar? Tira a gente, vai lá. Diga a gente, vai lá. Tadinho do arqueiro... O que vocês já estão em marcha, então a gente vai precisar perseguir ninguém, infelizmente. O foda do Natal é que fica com o maior cara de domingo, né? Você enche o bucho... Assim, aqui eu faço a cena à véspera, né? Mas... Chega no dia seguinte, mano, o maior cara de domingo da prova, mano. Aí você tem que ficar no teste. Severamente morto, nem mesmo a benção de todas as crenças do velho mundo pode fazer frente a um exército superior. Derrotou o Volkmar o Severo. Defesa e ataque corpo a corpo, mais três para a unidade de infantaria corpo a corpo. Lâmina dentada. Ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas a repelirão com facilidade. Dando perfurante, mais quarenta e cinco. Beleza. Tem esse exército aqui de Midland, do Boris. Porque sempre tem que ter um Boris para me atormentar, né? Não importa aonde, de quem. Se a gente atacar aqui, tem pouca gente. O exército dele não está tão grande. Talvez dê para a gente brigar assim. Ahn... Meg, se você estiver aí, qual que vai ser a montaria da Succa? Uma Manticora ou uma da Gagão? De montaria voadora? Ou fica no cavalinho mesmo? Manda aí que daqui a pouco vai liberar. O Ifrit voltou, podemos voltar a usar ele para quem é level. Gagão? Beleza. Próximo turno, os cavaleiros do caos terminam de recrutar. A gente vai ver qual que é a transformação do Tzente. Eu acho que é transformar o cavaleiro do Grau, né? Que eu falei. Então, não sei se vai compensar ficar com ele. Ahn... O FPS caiu bruscamente. E é só por causa daquela região ali de cima, não é? Ou não? Tinha uma área que eu não explorei nada para testar o negócio. Não, mesma coisa em todas. Caiu de 50 FPS para 30. Do nada. O que está com as Avastra aqui, velho? Essa marca pode colocar aqui. Olha lá, Pedra de Poder. Quando o Arcanismo esfrega uma Pedra de Poder, o Artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre. No entanto, naquele momento os anjos de magia sofrem uma tempestade. Poção da Resistência. Aqueles que consumirem a Poção da Resistência terão suas pés endurecidas, fazendo com que lâminas e flechas ricocheteiem ao tocarem seus corpos, mesmo nas partes sem armadura. Ok. Coloca aqui. 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 Carinhas e o Zang não avançaram um centímetro? Eu acho que a gente avançou sim! A gente pegou Fosse Infernal que estava enchendo o saco Não existe mais, Kislev não existe mais Eringrage não existe mais Estamos indo E meu, o FPS foi embora Acho que chega um ponto que Quanto mais tempo eu fico jogando Warhammer Pior fica a performance Eu não consigo entender a lógica disso Mas eu consigo ver Só com o Warhammer O FPS está tão baixo que meus dedos se mexem Travando Adoro jogar Warhammer em live Mas está difícil ultimamente Bora minerar? Obrigado Devagar e sempre Com certeza Parece que na época que meu PC ficava 90 graus no processador Jogando Warhammer Ele aguentava mais Warhammer em live Do que agora E o Tauroco já foi destruído Então não me ajudou em nada O cara destruiu uma cidade e morreu Essa campanha Vai demorar horrores para acabar Se é que eu vou conseguir acabar Antes de lançar alguma Autorização para o jogo Porque tem uma beta em andamento Para o Warhammer Que sei lá quando que vai vir Para o jogo base E aí pode ser que quebre a campanha E pela demora que é a campanha do caos Vamos ver se eu vou conseguir terminar Não 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 Eu ia atacar ali Mas não dá para atacar agora não Traga uma ruíncia Melhoria a Tzend é a transformação em Cavaleiros do Grau. A verdade é Cavaleiros Errantes. Vigor Perfeito de Slanesha é maravilhoso. Não quero pegar a Tzend desse exército aqui não. Não sei qual que eu vou pegar, mas a de Slanesha eu não vou pegar não. E essa Nelson? Por que meu design? Adorno de obsidiana. A mera essência de um gênio confinado a obsidiana negra é suficiente para enfraquecer feitiços inimigos. Minha liderança já está bem alta, mas coloca isso aqui. Com um grito ensurdecedor todos irão servir o Senhor da Transformação. Ok. Vamos vindo por aqui para ir para Beschaffen. Por baixo. Um exército full de Austermark aqui. Esse cara é muito bom em fazer full stack. Eu só quero que meus aliados fossem 10% disso. Um exército para todos. Um exército glorificante. Vamos falar sobre isso. Tem imprensa militar ali. Tem imprensa militar ali, mas vamos cercar a Bechaffen mesmo assim. Ataca! Unleche o Chaos! Passemos! Passemos! Vai subindo ai, passaralho! Vai subindo ai, passaralho! Vamos lá se foi mais um vassalho meu. E todos eles vão morrer, porque eles não conseguem fazer exército. Eles tem as mesmas trapaças que meus inimigos, mas eles não conseguem montar exército. Eles desaprenderam como é que recruta. Parece alguém que acabou de abrir Warhammer e nunca jogou na vida. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu tô nem 다음. Eu vou deixar aqui. Eu quero deixar aqui. É isso, mas é muito bom. É isso aí. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu não vou aceitar a paz mesmo, meu querido Respondendo um comentário aqui no vídeo Rapaz loucamente pedindo pra Opa, ah, ele vai meter aquela coisa lá de fora, eu não quero Quero estar casado de uma vez só Rapaz loucamente pedindo croc seguros na minha campanha do teto Econ Mas eu nem usei, porque eu já terminei a campanha Mais um exército que tá querendo pegar aqui Slave É foda, tem que deixar um exército aqui atrás pra defender esses povoados Que meu vassalo não constrói a guarnição e os outros avançando Ai, é, campanha do caos que tem que ser defensiva é foda, né? Bom, mas eu já cansei de me estressar com esse FPS por hoje Que tá em 30 essa bosta Então provavelmente Ganharam? Ganharam? Ok, ganham E provavelmente é porque eu fico jogando no Warhammer por muito tempo Algo estraga no Warhammer se você jogar por muito tempo Eu queria muito entender o que acontece Mas não que estraga no meu jogo Estraga na transmissão Isso é o que não faz sentido nenhum Então a gente vai de Solasta Para acabar Imagina que tenha Eu queria muito entender o que acontece Adeus, vassalo Adeus, vassalo Adeus, vassalo